O Distrito de São Vicente é um dos roteiros do turismo rural de Cachoeiro. Além dos empreendimentos e atrativos turísticos como a Pedra da Penha e a Rampa do Camilo Pansini, a região também possui belezas naturais que encantam os visitantes. No distrito existem três cachoeiras que atraem no verão centenas de turistas. E a Cachoeira Alta é outro ponto turístico daqui da região de São Vicente. O local reúne em épocas de verão muitos grupos de amigos que querem tranquilidade, lazer e muito contato direto com a natureza. Aqui hoje está um dia quente, como vocês podem observar, essa chuvinha que sai lá da cachoeira, essa fumaça, é uma brisa muito refrescante. A Cachoeira Alta tem uma queda de 100 metros de altitude. Suas águas puras e cristalinas, com nível baixo de profundidade, são perfeitas para o banho de crianças e adultos. Em seu interior, por trás das rochas, a cachoeira esconde fendas onde habitam milhares de andorinhas pretas, que quando saem revoada, produzem ruído que se confunde com o barulho das águas. A entrada da cachoeira é por uma propriedade privada, e por isso a cobrança de uma taxa de 5 reais, e não é permitido entrar com bebida no local. A Cachoeira do Bocó é outro atrativo da região. A Cachoeira de Águas Cristalinas deságua em uma piscina que recebe bem adultos e crianças. No local, há um bar para atender os visitantes. A Cachoeira de Bom Jardim é outra opção de São Vicente para se refrescar. A cachoeira tem uma queda d'água curta, com cerca de 9 metros, e uma boa área para banho, além de espaço para piqueniques e churrascos. No entorno, há um bar com opções de comida e bebida para os visitantes. A cachoeira fica dentro de uma área privada, mas não é necessário pagar para ter acesso. Entretanto, não é permitido entrar com bebidas no local. Um pouco acima da Cachoeira de Bom Jardim, no sítio Santo Antônio, há uma hospedagem. No entanto, o local abriga os praticantes de esportes radicais, na Pedra da Onça e da Rampa do Camilo Pansini, e não atende visitantes e turistas da região. Osília Granciere Vinco começou em 2009 recebendo praticantes de Base Jump. No início, eu até fiquei com 30 pessoas. No início, né? Porque no início só era essa montanha, aqui no Espírito Santo, que eles descobriram na época. Aí, depois, como eles foram descobrindo mais outras montanhas, aí foi dividindo as turmas, né? O início dessa pedra ser descoberta foi o Sabiá fazendo um voo duplo de parapente, saindo da Rampa de Ubar. Ele passou em frente à pedra, ele falou que vai dar um ponto da gente saltar de base jump. Daí, ele pediu se ele poderia ficar aqui uns dias para tentar dar o primeiro salto, e ele ficou. E ele acabou ficando como da família, passou uma semana, mas ainda é, porque ele não queria muito que essa pedra ficasse divulgada, não. Porque, não sei se era ciúme da gente ou ciúme da montanha, porque ele já tinha gente como da família dele, sabe? Mas aí não teve jeito. Foi a primeira montanha que eles foram descobertas, depois daqui que eles descobriram várias, né? Que é a Pedra do Cabrito, né? Que hoje eles também vão muito lá. E várias outras, né? Que eu nem sei direito, é muitos picos, né? Porque, na verdade, o Espírito Santo é muito cheio de pontos turísticos, né? Zilinha recebe esportistas do mundo todo. Todos os visitantes ficam registrados em um globo, onde marcam de onde são e em um caderno de recordações. Onde está marcado aqui é de onde os pilotos são. Você recebe pilotos de todas as partes do mundo. Tudo. Que a gente pode ver aqui nos Estados Unidos bastante, na Europa bastante. Na África, a gente tem aqui também. Sim. Tem da Tailândia, tem da Austrália. Gente, tem de Nova Zelândia, tem gente do mundo todo. Agora, como que é se comunicar com esse pessoal aqui? Na verdade, filha, não é assim. Não é bicho de sete cabeças, né? Mas também não é difícil, porque a gente vai se entendendo, eles vão se apegando com a gente, e a gente nos sinais consegue comunicar com eles. Não é difícil, não é coisa difícil. A única coisa é que, às vezes, fica coisas a desejar, né? Porque a gente... Você é a língua portuguesa, com a língua portuguesa é mais fácil você entrar em contato e se entender. Mas, às vezes, fica coisas a desejar, porque às vezes a gente quer fazer certas perguntas e a gente não vai saber responder. E, às vezes, a gente até quer conversar certos assuntos, mas a gente também não vai saber nem quando chega para eles conversarem. Mas, geralmente, vem algum tradutor com eles acompanhado ou não? Não, nem sempre. A Pedra da Onça, de onde os esportistas de basejump se aventuram, faz divisa com o município de Castelo. Mas o acesso é por bom jardim. Na época de alta temporada, Zilinha já chegou a hospedar 40 pessoas. Café da manhã, almoço, café da tarde e a janta. Então, a hospedaria para eles é completa, a hospedagem completa. É, porque não tem como se fazer pelas metades, né? Porque não tem outro lugar para escomer, né? Então, eu que sirvo tudo. Zilinha guarda com carinho as lembranças dos atletas que se hospedam em sua residência. Apesar da dificuldade em se comunicar com os esportistas, já que a maioria vem de outros países, ela diz considerar todos de sua família. O agradecimento, né? E deixa as mensagens bonitas, né? Que é uma coisa que traz, assim, até emoção quando a gente pega para ver, né? Tem história. Tem história. Muito lindas. Qual a história que mais te tocou que está aqui nesse caderno? É pessoas, né? Muitos que já partiram, né? Que eu sei que não volta mais. A gente tem várias lembranças deles. Não é simplesmente isso daí. Mas é um homem... Esse aqui é para guardar, né? Para matar a saudade. Sim, sim. Esse tal de brito mesmo que eu te falei, que ele veio depois, o Sabiá. Ele era igual filho da gente também. Ele dormia dentro de casa. A gente ia para a televisão. Ele jogava um colchão no meio da gente, deitava e dormia no meio da gente, sabe? Não era simplesmente uma pessoa do esporte. Ele era uma pessoa querida, uma pessoa especial, entendeu? Para a gente. E está aqui guardado. Está aí guardado. Eu tenho até a cinza deles. E no próximo episódio, vamos conhecer o roteiro religioso de São Vicente. O distrito possui 13 igrejas católicas, que recebem fiéis durante todo o ano.